No último bloco, é, vem show, balada boa, e que balada, é, Legião Urbana, como assim? Turnê 30 anos com Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá, e quem vai falar? Ou seja, o nosso amigo, produtor, Dudu Azevedo. Dudu, a cidade só fala nesse show, amigo. É isso aí, Ronaldo. Mais uma vez, antes de mais nada, queria agradecer aqui o espaço do Grupo Folha da Manhã, que está nos apoiando em mais um evento, seu programa também, está sempre presente com a gente. E é isso, é um show histórico, para marcar todas as apresentações que nós já tivemos no Rancho da Ilha. Nós viemos agora de um show também muito marcante, que foi o lançamento da carreira solo do Marcelo Falcão, ex-vocante do Rapa, que foi uma noite, assim, memorável, mas esse, em especial, é um marco, né? É um marco, né? Imagina, é Legião Urbana, gente, né? Sim, falar da Legião Urbana, praticamente estamos falando do início da história do rock nacional, né? Exatamente. É uma banda que começou nos anos 80, assim, abrilhantaram por muitos e muitos anos as gerações que tiveram o privilégio de estarem acompanhando, né? A turnê do saudoso Renato Russo, junto com o Marcelo Bonfá e o próprio Dado Villa-Lobos, né? E que bacana, né? Quer dizer, é uma sacada certeira, né? Sim, eles resolveram voltar agora, uma turnê comemorativa, né? Dos 30 anos, a turnê chama-se Lux, né? 30 anos de Legião Urbana. Legião Urbana. Ele é toda focada nos dois álbuns de maior sucesso da Legião Urbana, que foi o álbum 2 e O Que País É Esse? Então, ou seja, se preparem para viverem momentos, assim, sensacionais da década de 80 mesmo. Vai ser uma viagem no tempo, vai ser algo muito interessante. Nós do Grupo Rancho da Ilha, da Invictus Produtores, estamos, assim, muito satisfeitos em poder estar trazendo um show desse, uma turnê dessa, disputadíssima por todo o Brasil, para Campos. Campos merece isso, a gente sempre busca o melhor. Já fizemos vários, vários shows épicos no Rancho da Ilha, mas esse é especial. Ele deve falar em Legião Urbana e não falar do início da história do rock nacional. A gente não está começando a falar de rock nacional brasileiro de verdade, né? É, exatamente. Então é muito interessante. Aqui, ó, e tem um convite, né? Deles mesmo, do Dado Villalobos, Marcelo Bofa e do vocalista. Do vocalista, o André. O André é cantor e ator. E aí eles colocaram o André na banda, que representa o Renato Russo, né? Mas também o Dado e também o Marcelo Bofa, eles cantam também, tocam também durante os shows e revivem, né, todos os sucessos extraordinários que o Legião Urbana sempre fez durante esses 30 anos de carreira aí. Perfeito. Vamos ver o convite deles aí. O show mais esperado dos últimos tempos. A verdadeira história do rock nacional. Dado Villalobos, Marcelo Bofa, tocam dois. E que país é este? Da Legião Urbana. Que país é este? Dia 17 de agosto, no Rancho da Ilha. A maior atração da história do Rancho da Ilha. Um show épico e inesquecível. Terceiro mundo se solta. E mais. Charada Carioca, Acústico Drive e DJ Romualdo Braga completam a noite. Ingressos superlimitados na Urban do Parque Centro. Loja Zeres da 21 de abril ou pelo site da bilheteriadigital.com. Tato Villalobos, Marcelo Bofa, tocam dois. E que país é este? Da Legião Urbana. Dia 17 de agosto, no Rancho da Ilha. Apoio, Ligtec, Outside, Folha da Manhã. E Rádios 97FM, Capital Rites e Brazuca FM. Nossa, gente, depois do convite desse, então, meu filho, faz favor, né? Aí tem aqueles atrasildos de plantão, aquela turma que deixa para a última hora. E aí fica, não, não posso perder, não posso perder, não posso perder. Venda de ingressos, que eu sei que já está assim. Sim, já estamos aceleradíssimos com as vendas dos ingressos, graças a Deus. O público campista entendeu o intuito do projeto, uma oportunidade única de estar participando de um show desse. Muito provavelmente, a turnê encerrando no final do ano, não teremos mais o show do Legião Urbana. Já é uma coisa que o escritório já vem falando, que isso é uma turnê de comemoração. Então, assim, as pessoas correram para garantir os seus ingressos. As capitais tiveram o prestígio de ter esse show e Campos, graças a Deus, conseguimos ter. Então, você que ainda não garantiu o seu ingresso ainda, ainda tenha a oportunidade de passar ou na loja Urban, que fica ali no Parque Centro Shopping, ou então aqui no centro, na Rua 21 de Abril, a loja Zelis. Então, nossos pontos oficiais são Urban no Parque Centro e Zelis aqui na 21 de Abril. E você que quer comprar seu ingresso com um pouco mais de comodidade, pela internet, é só acessar www.bilheteriedigital.com e colocar Legião Urbana Campos, que vocês vão achar o evento aqui de Campos e podem comprar com a comodidade de estar em casa, né? Perfeito, perfeito. E além desse super show, né? Temos mais, né? Tem mais atrações. Tem mais atrações, com certeza. Vai ser uma noite de muito rock, pop rock nacional. Uma noite de muita qualidade. A gente pode garantir isso aos seus telespectadores, que quem for não vai se arrepender, que a gente vai ter ainda os shows do Acústico Drive, que dispensa comentários, fazem vários shows históricos pela cidade aí. Temos também o pessoal do Charada Carioca. Charada Carioca. E toda a sensibilidade, todo o carisma, toda a atenção do DJ Romualdo Braga, né? Tocando com o antigo vinil, as melhores e melhores e melhores músicas. Vai ser, assim, realmente uma viagem no tempo aos anos 80. Então, já sabe. Temos um encontro marcado neste sábado, dia 17, não é isso? Dia 17. No Rancho da Ilha, a partir de? A partir das 22 horas. 22 horas. Já vamos estar lá com tudo preparado para receber os nossos clientes e os seus telespectadores da melhor forma possível nessa viagem de volta aos anos 80, né? Perfeito. Aqui. Tem dois ingressos? Dois ingressos agora. As atrações? As atrações? As atrações. Isso aí. Quais são as atrações da turnê do Legião Urbana no Rancho da Ilha, sábado agora, 17 de agosto, a partir das 22 horas? Então, os dois primeiros, por favor. Já disse, né? Já acabou, mas enfim, tem as redes sociais também para conferir, mas eu sei que você sabe. E os dois primeiros enviarem para o e-mail passo a passo, arrobafmanha.com.br, né? E responder. Aí, ó, curte um showzaço. Amigo, eu estarei lá. Sim, aguardamos vocês lá e deixar o último recado ao pessoal. Quem quiser maiores informações, só acessar o Instagram do próprio Rancho da Ilha, arroba Rancho da Ilha, ou então o Instagram da Invictus Produtora, que é arroba Invictus Produtora, ou então o próprio Instagram do projeto do Legião Urbana, que é arroba Legião Urbana 30 anos. Lá vocês vão ver os shows que eles já estão fazendo pelo Brasil afora. Para sentir, né? E com certeza já vão entrar no clima e ninguém vai querer ficar de fora. É cada vídeo que eles postam lá dos shows que, assim, algo surpreendente mesmo. Que delícia. Ó, contagem regressiva, já ficamos. Vou encerrando o programa. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia e audiência. Beijo na alma, fico com Deus. E vou encerrar com... Legião Urbana. Não é isso? Tchau, tchau. Até semana que vem. Legião Urbana 30 Legião Urbana 30 Legião Urbana 30